Oi gente, tudo bem? A cara de quem acordou agora, mas eu não acordei agora. Bom gente, eu vou iniciar mais um vlogzinho hoje pra vocês. Ó a fumaça que subiu. Tô fazendo arroz, gente, ó. Fazendo arroz, tô fazendo feijão aqui. Aqui tem um frango com... Como é o nome? Com batata, cenoura e chuchu. E aqui eu tô esquentando um pouco de café. Sim, tô esquentando café porque eu não vou fazer café. Não sou obrigada a fazer café. Porque eu estou atrasada. Tenho meia hora pra abrir o salão. Tenho uma cliente nove horas e agora é aproximadamente oito e meia. Minha casa está arrumada, mais ou menos. Só tem roupa pra passar, que eu nunca consigo passar. Tenho roupa... Passar não. Guardar. Tenho roupa pra passar. Essas roupas aqui é pra me passar, pra me levar lá pro salão que eu ganhei. O banheiro está... Está limpo. Eu limpei. Eu lavei ele ontem, mais ou menos. Não vou dizer que lavei ou a faxina, não, ó. Tá? Aqui também está, mais ou menos. Não sei se roupa suja tá lá fora, que eu acabei de colocar uma remessa. Última remessa, só que ainda tem um cobertor. Ai, Jesus. Oi, José. Menino. Oi. Menino. Aí depois eu faço pergunta, que é que vira esse ventilador. Ah, bom dia, gente. Falar bom dia? Não vai falar bom dia? Oi. Oi. É o José lá? É o José? Falar bom dia, meninas. Bom dia. Ah, eu ganhei. É? Tchau. Oi. Oi, amor. Alô, gal. Cadê o carro? Mostra o seu carro. É o cacau do José? É o cacau do José? Ô, ô, o cacau. Cacau. Ô, 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 ô. Olha. Bom dia, Duena. Bom dia, pessoal. Eu tô brincando. E aí, eu tenho uma cliente agora há nove e meia, gente. Eu tô correndo, tô esquentando café. Que eu não vou fazer. Que eu tô correndo. E aí, eu tenho... Ah, fui mostrar o quarto, ó. Tá organizado lá também, ó. Tá? E aí, aqui também, ó. Tem louça que eu lavei ontem, ó. Lavei ontem pra guardar, ó. Tá vendo? E aí, meu arroz já está pronto. Eu vou esquentar. Não vou esquentar leite. Por quê? Porque se eu esquento leite, eu tenho que colocar pelo menos uma pedrinha de gelo no leite da Júlia e do José, entendeu? Porque fica muito quente. E aí, o tempo que eu levo pra ficar, tipo, assoprando, eu levo muito tempo. Eu coloco uma pedrinha só pra quebrar a quentura, sabe? Não pra gelar, né, gente? Quebrar só a quenturinha. Eu duvido que nenhuma mãe nunca fez isso. Duvido. Eu aprendi lá, tipo, onde eu trabalhava. A gente colocava, tipo, no microondas pra esquentar a mamadeira da mina que eu cuidava. E quando esquentava demais, a gente colocava uma pedrinha de gelo só pra quebrar o gelo. E aí, pra tomar café correndo. Ai, por que está uma correria, gente? Vocês não têm noção. E eu tô de TPM. Imagina só. TPM nesse calor. Quem mora aqui em São Paulo sabe que tá um calor infernal. Eu comprei esse pão ontem lá na lojinha de R$1. É o quê? Pão de forma que marca espaço doce. Acho que é espaço doce. E aí... Eu tô naquele dia, gente. Nossa, Deus me livre. E hoje ainda é o segundo dia. E eu vou... E tá meio corrido esses dias, gente. Bem corrido mesmo. Mas graças a Deus eu tô conseguindo, sabe? É... Me organizar. Se eu, tipo, digamos, ah, eu tenho que dar comida pra um. Eu atraso uma. Tipo, ah... Tipo, terminei uma agora. Putz, é hora de eu dar comida pras crianças. Eu mando mensagem, ó. Vou dar uma subidinha rapidinha pra dar comida em casa. Tipo, dar comida pras crianças, porque eu me atrasei. Tipo, graças a Deus elas entendem. Entendeu? Então... Ai... E é isso. Ai, Senhor. Gente, quem mora aqui em São Paulo, conta aí. Como é que vocês estão se virando com esse calor? Meu Deus do céu. Gente, tá calor demais. Que de... Acho de calor é esse. Engraçado. Quando tá frio, a gente reclama do frio. Quando tá calor, a gente reclama do calor. Mas assim... Eu nunca vi um calor desse aqui, não. Meu Deus. Quando chegar... E parece que o... O verão, pelo que me falaram, vai chegar sábado ainda. E amanhã só quando esse verão chegar. Só falta o verão chegar. E ter uma frente fria. Porque é tudo ao contrário agora, né? Eu acho que Deus falou assim... Ai, eu vou... Vou... Como é que... Vou surpreender eles, né? Como tem negócio de previsão do tempo, essas coisas. Eu acho que eu vou surpreender eles e vou mudar tudo. Sabe? Porque... Meu Deus do céu. Quando era época de frio, fazia calor. Quando era época de... Quando é agora que... Praticamente não é calor. Não é época de calor, de verão. Tá? Um Deus nos acuda. Então, gente... Me contem com o que que vocês acharam do... Deixa eu colocar vocês aqui. Assim... O que que vocês acharam do... Da minha maquiagem, gente? Vocês gostaram? Gente, como eu falei... Tipo, eu não faço maquiagem. Não faço penteado. Não faço nada, né? Mas como elas tinham uma formatura. E elas não sabiam se arrumar. E aí elas pediam... A avó delas pediu pra mim arrumar elas, né? Mas tipo, a avó delas falou que elas ficaram muito felizes. Porque se não fosse... Se eu não tivesse arrumado, elas iam parecer tipo... Endingas. Né? Porque não... Né? Tipo, fazer escovas. Coisas assim. Eu acho que até uma escova se fizeste já... Nem à toa que a menina... A gente ia fazer penteado. No fim, ela até gostou da... Só da escova, sabe? Tipo, da escova enroladinha. A gente ficou só com a escova enroladinha mesmo. Que era a formando, né? Ia se formar. E aí, gente? Ela ia se formar tipo do... Do ensino fundamental, é isso? Do ensino médio. Ensino médio não, gente. Colegial. Tá? E aí, senhor? Bom, já tenho meu... Praticamente meu almoço pronto. Meu almoço já está pronto. E eu vou... Olha o feijão que eu coloquei agora. Que eu coloquei ontem à noite. Cheguei aqui em casa. Corri. Não estava na casa. Eu toquei uns lençóis. É... Lavei a louça. Fiz... Janta já tinha pronto. Pronta. Né? Eu só fiz umas coisinhas rapidinho. Lavei toda a louça. E aí, limpei o chão correndo. Limpei o chão correndo pra dar tempo. Eu cobrei tudo. Dobrei as roupas. Coloquei a Júlia pra cobrar, guardar calcinha, cueca, essas coisas, sabe? O engraçador já fez isso. Eu separei as roupas que eu li pra passar. Se no passado eu já guardei. Porque o matal está chegando. Hoje é quinta-feira. E chega quinta, tipo sexta, sábado. Eu vou trabalhar domingo. Tá? Vou trabalhar domingo o dia todo. E na segunda eu tenho cliente sete horas da manhã. Já pra começar cedo. Pra não parar cedo, né? Não fica até oito, nove horas. Não. A última cliente que eu pego, mais ou menos, até umas cinco horas da tarde. Que seja coisa rápida. Que eu termino rápido. Pelo menos até umas seis horas. Eu não sei como vai ser o Natal aqui até agora. Ninguém não comentou nada. Fala com o meu marido também que está de boa com a coisa hoje. Mas eu tenho coragem de hoje. Pegar meus filhos e meu marido e a gente sai pra jantar fora. Mais barato. E é de barato não é. Na noite de Natal não é, né? Vem as coisas de Natal. Mas... Comprou o peru. Eu compro o frango. Teve uma época, gente, que era só eu, meu marido e minha sogra. A gente comprou o frango. A gente comprou o frango. Assou, vamos. Comemos de boa. De boa mesmo. Tá? Bom, gente. Agora eu vou dar café. Deixa eu pegar vocês aqui. Agora eu vou dar café pra eles. Rapidinho. Deixa eu pegar um pratinho pra passar manteiga no pão da Júlia. E aí mais tarde eu gravo mais coisinhas pra vocês, tá? É só pra mostrar o meu dia mesmo, gente. Com TPM. Porque a situação está... Vocês são assim... Gente, tem meses que eu tô de boa. Mas tem meses que eu não gosto de sentir aquele jato. Me dá uma ânsia de vômito. Tipo, eu me sinto nojenta, sabe? Mas tem épocas que eu tô de boa. Tipo, parece que não aconteceu nada. Mas tem épocas... Minha filha... Nossa, essa época... Hoje eu tô até de boa. Entendeu? O negócio é o calor demais. Mas tem dias que, tipo assim... Eu tô tão irritada. Tão irritada mesmo. Que, tipo assim... Até a sensação de estar descendo é muito nojenta. Sabe? Tipo, dá um... Me dá um nojo. Sabe? Deixa aí nos comentários se vocês também estão aqui. Tá? Agora eu vou passar a margarinha no pão da Júlia. Gente, eu vou correr. Tá? E aí eu vou até dar um toque pra minha mãe. Que, enquanto eu tava gravando aqui, ela tava ligando. E a gente... Eu liguei pra ela esses dias que a gente não tinha se falado. Aí eu falei pra ela... Não, mãe. Amanhã eu ligo pra senhora. Eu acabei esquecendo. Na correrinha, esqueci. E aí, ontem eu vi uma ligação perdida dela. Só que eu correndo, trabalhando... Eu a deixo tocar. Depois eu vejo e retorno. Só que eu fui ver já era de noite já. Correndo também. E aí me deu tempo retornar. Tá bom? Então eu vou parar aqui um pouquinho e depois eu retorno. Tá bom? Até já, já. Correndo desesperadamente pra não se atrasar. E aí a cliente se atrasa. Acontece, gente. Ai, Senhor. Quando não é eu, é elas. Mas essa minha cliente, ela trabalha à noite. Mas ela não é de atrasar. E aí, ela trabalha à noite, sabe? Tipo, estirraria. Ela entra, eu acho que das quatro até a meia-noite. Meia-noite e pouquinho. E aí eu liguei pra ela e falou Hoje eu já ia te ligar. Eu já tô subindo já. E ela mora na rua de baixo. Ela tá subindo. Eu tô esperando aqui um pouquinho. Dona Júlia tá aqui com as brincadeiras dela. Quatro graus. Seu José está aqui. Cadê? Oi. Menino. Oi. E tá um calor de matar. Deus me livre, Senhor. Não dá nem pra ficar com a franja na testa, gente. Aí eu ponho de lado. Porque tá demais. E aí lá pra domingo, que eu vou trabalhar também. Eu vou arrumar meu cabelo. Depois que eu vou preenchar. Tô pensando em passar botox. Eu não, gente. Tô não. O Natal esse ano tá tão sem graça. Tão sem graça. Que eu não tô, tipo, nem com vontade de me arrumar. Sabia? Sério. Nem um pouquinho. E aí... É isso. Eu vou fazer uma escova só. E pronto. Tá bom. Ficar em casa mesmo. Tá. E conta aí, gente. Como vai ser o Natal de vocês? Eu quero saber aí nos comentários. Como vai ser o Natal de vocês? Tá? Até já, já. Gente, eu já subi. Agora são... 7h25. E agora eu vou dar um banho no José, que está ali. Dar um banho na Júlia, também que está com o pé preto. E depois... Eu vou ter que passar roupa. Vou começar a passar roupa. A casa não tá tão bagunçada. Eu tenho janta praticamente pronta. Primeiro eu vou dar banho neles. Vou dar comida e depois janta. E aí depois eu vou começar a passar roupa. E guardar essas que eu passei. Porque senão eu nunca consigo. Júlia, pega uma bacia menor. Uma bacia aberta, sem tampa. Tá? E aí quando eu for fazer as coisas, eu volto. Pra falar mais um pouquinho com vocês. Tá bom? Até já, já, gente. Tô muito cansada, ó. Minha pele não é oleosa, mas por causa do calor, ó. Essa bacia eu não tô... Tá? Até já, já. Gente, eu nem gravei mais nada pra vocês ontem. Que eu não fiz, tipo, muita coisa. Nem consegui passar as roupas lá, ó. Eu cheguei ontem, não era muito tarde. Mas eu acabei fazendo comida, lavando louça, sabe? E aí acabei não conseguindo fazer o que eu tinha que fazer. E aí agora eu vim correndo dar comida pras crianças. Eu tinha uma cliente uma hora da tarde. E aí já é uma e dez. Aí eu mandei mensagem pra ela. Tipo, pra ela esperar só um pouquinho pra me dar comida pras crianças. E aí ela falou, não, gente, pode ir. Aí eu vim dar comida pra eles correndo. Tô fritando o ovinho aqui correndo. Que é o mais fácil. E aí eu tô esquentando o feijão aqui, ó. E arroz. E aí a gente vai almoçar correndo. Ai. Pra mim terminar, porque depois dela eu vou fazer pé e mão agora. E aí depois delas eu ainda tenho mais dois cortes. Entendeu? E aí no final da tarde, se eu não tiver ninguém, eu fico lá. Se aparecer alguém, eu faço. Porque pelo menos por enquanto agora eu não tenho mais ninguém marcado depois desse. Só esses dois cortes mesmo que eu tô esperando. Gente, tá calor demais. Ih, gente. Sabe o que que aconteceu? A Maria estava prenha. Prenha. Só que aí ela perdeu. Eu vi agora de manhã. Tinha dois filhotinhos lá, sabe? Ela perdeu. Por isso que ela... Eu acho que era isso que ela tava passando mal os outros dias. Eu acho que ela não tinha comido o reneiro. Eu acho que ela tinha... Ela tava, tipo, preenho, tava enjoada, sabe? E aí ela perdeu. Eu vi só dois. Dizem que eles comem, né? Que elas comem. Eu não sei se ela comeu, mas eu só vi dois. Tá? E aí, tipo, eu vou almoçar agora. Eu vou descer correndo. Não tenho... Quando eu subir pra casa, tipo, mais tarde, eu vou tentar passar essas roupas. Pelo menos metade delas. Entendeu? E é isso. Tá? Deixa eu mostrar as crianças onde estão. Oi! Fala oi, gente! Fala oi, gente! Fala boa tarde! Fala boa tarde! É o José? Fala boa! É o José? Meus amor! Oi! Caiu! Caiu! Fala boa! É o carro? Fala boa! É o José? E a dona Júlia está aqui também, gente. Dona Júlia estava doente. Não sei se... Dona Júlia e seus vídeos. E aí, ela estava doente, né? Acordou de madrugada com muita febre, dor de cabeça. Falou que ela estava com dor de cabeça. E nesse instante, ela estava com dor de barriga. E o que mais? Dor na nuca. Só que aí... Dor de garganta e de cabeça. Sua garganta está doendo? Você não me falou dor de garganta. Mas sabe o que é isso? Gente, está muito quente aqui, tá? E aí, às vezes, eu atendo clientes que vêm com crianças. E aí, o que elas fazem? Ficam no bebedouro. Porque a criança, quando chega, os filhos de vocês são assim. Vocês sabem. Quem convive com criança sabe. Eles chegam num lugar, tipo... Baixa aí, amor. Chegam num lugar onde tem lugar acessível, fácil. A água, tipo, eles sempre têm sede. E aí, a dona Júlia não pode beber água gelada. Por quê? Dona Júlia tem sinusite. Entendeu? E, tipo, nem eu bebo água gelada. Porque me ataca sinusite. E a dona Júlia vê as outras crianças bebendo água. E vai beber também. E pega da onde? Água gelada. Fica correndo descalça. A dona Júlia, a gente se acostumou. Digamos que... A gente não deixa ela ficar descalça. A gente não deixa ela... Tipo, muita coisa, sabe? Tomar gelado. A Júlia morre de vontade de tomar sorvete. Mas a gente morre de medo dela, tipo... Ter febre, convulsão. A Júlia já convulsionou duas vezes. Então, a gente morre de medo, sabe? Eu sei que é chato. Fica... Ai, não. Mas tem que deixar pra pegar imunidade. Essas coisas, sim, gente. Mas a gente morre de medo. Então, quando fica doente, quem é que vai pro médico? Somos nós. Entendeu? Então, a gente tem medo disso. E aí, ela fica correndo no sol. Porque tava sol muito quente esses dias. E ela correndo com as crianças pra lá e pra cá. E ela tem sinusite. A gente dela tá sangrando. Entendeu? E aí, dor na nuca. Aí, eu mandei ela abaixar a cabeça várias vezes. Então, ela não reclamou. Porque falaram negócio de meningite. Essas coisas. É uma dor muito forte que a criança não consegue. Eu baixei. Tipo, levantei. Então, tipo... Ela não reclamou de dor. Nossa, Júlia. Tá um ninho de Arapuá esse seu cabelo, hein? E aí, a gente vai... Mas, se ela não tiver melhor, a gente vai levar ela no médico. Né, Fê? Tem que dizer, vocês acham essa menina feia assim, parecida comigo? Não. Não. Você é bochechuda. Você é muito bochechuda, né? Você não, mãe. É sim. Eu não sou. Ai, você não parece comigo, não. Você é feia. Eu não sou, não. Ai, eu acho que você é. Você não. Deixa aí nos comentários, gente. Só que ela é muito feia. Não sou, não. Eu quero ver você, mãe. Aqui. Aquele bochechuda. Tá, eu acordei de madrugada, dei remédio pra ela, dei xarope. Aí, tirei a blusinha dela, deixei ela à vontade até passar. Ontem, quando eu tava dormindo, eu fiquei com dor de cabeça. Nossa, você tem um testão. Eu também. Mais duas. A gente dá uma testinha. Uma testinha pequenininha. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Bom, gente, então é isso. Eu não tenho mais nada, assim, pra fazer, pra mostrar pra vocês. Era só pra mostrar o meu dia mesmo. Ontem, com o TPM. Ainda continuo com o TPM, né? Hoje é o terceiro dia ainda. E a correria, como tá sendo a minha vida, corrida. Graças a Deus, tá tudo dando certo, graças a Deus. Tipo, eu acho que... Acho, não. Tenho certeza. Deus, quando, tipo, recolheu a minha sogra, tipo, ele já deixou tudo planejado, sabe? Então, é isso. A gente tá conseguindo se virar, graças a Deus, tá? Então, é isso. Mais pra frente, eu volto com outras coisas pra vocês. Vídeo, vídeos, tá? Então, é isso, gente. Não se esquece de curtir, de compartilhar, de comentar. Tá bom? De seguir, tá? Beijo, tchau, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.